Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga! Você que tá aí acompanhando a telinha da Record, agora chegou a hora das notícias do campo pra você, sempre com muita oportunidade. Hoje, dia 26 de novembro de 2023, estamos no finalzinho do ano já, né? Vem cá acompanhar o que a gente preparou pra você no AgroRecord. Olha, seca prolongada afeta a produção de alimentos no campo. Tem produtor que só começou o plantio agora, viu, gente? E a falta de chuva na Europa encareceu o azeite de oliva aqui em Goiás. Em compensação, o leite está mais barato para o consumidor, mas a queda no preço preocupa os produtores. E os produtores de peixes têm prejuízos com as constantes quedas de energia em Hidrolândia. E, ó, você vai aprender uma receita de tacacai, esse mesmo! Pois é, é, ó... É, a comida tá na boca do povo, gente! Comida típica do Pará, com uma cantora paraense que mora aqui em Goiânia e canta muito sertanejo. Que mistura boa, hein, gente? Tá bem pior que eu, Caio na mesma fossa Nessa parte da história cê foi superado Mas pra quem tô mentindo, tô no meu passado Bozeirão é a Laina Aveline, daqui a pouco pra você. Já viu o Divino aí tomando tacacá, né? Então vem junto que tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Gente, a seca que neste ano judiou não só quem vive nas cidades, afetou a produção de alimentos também no campo. Teve produtor que só conseguiu começar a plantar agora, viu? E muita gente ainda nem chegou a preparar a terra. Quem vai contar pra gente é o Léo Gonçalves. Nunca fez tanto calor no país como nestes últimos meses. O período de estiagem estendido até o mês de novembro mudou o cenário da safra brasileira. Um levantamento do IBGE projeta uma queda de quase 3% na produção de grãos, cereais e leguminosas em 2024. Uma queda de quase 9 milhões de toneladas este ano. Carlos Maier é um grande produtor de soja em Goiás. A expectativa é de plantar 2 mil hectares de soja na safra verão. Um aumento de 5% na área cultivada dele. Aqueles que vão ter que replantar algum pedaço das suas áreas. Nós mesmos vamos ter em torno de 5% de replantio. Isso não estava previsto no nosso custo. Então, por quê? Porque onde nós plantamos não houve emergência por conta de uma umidade do solo desuniforme. Outros vão perder, não de ter que replantar, por ter plantado muito cedo, a soja já floresceu nesse calor intenso. E há o abortamento de flores e também uma lavoura que fica mais sofrida. Ela é muito precoce, são 100 dias, 105 dias. Então, qualquer intempere nesse meio do caminho interfere no potencial produtivo. Então, eu acredito que é significativo, a gente pode cravar quanto que vai colher. Podemos, inclusive, colher até mais que o ano passado, tendo em vista que o tempo colaborar daqui para frente. Porém, o começo já não é tão promissor como foi nos últimos anos. Se tivesse plantado na época de rotina, a soja aqui já era para estar com uns 10 centímetros, mais ou menos. Mas só agora que o trator está cultivando a terra. Veio outra onda de calor, então nós paramos. Então, nós temos lavouras hoje recém-emergidas. Temos lavoura aí com 10, 15 dias posteriormente de plantadas. E agora plantando novamente. Então, nós vamos ter um escalonamento de colheita grande. E com certeza, isso vai influenciar lá na colheita. Já estamos quase em dezembro e o panorama do plantio em Goiás está bem diferente do ano passado. Tudo por causa do efeito El Ninho. Hoje, como que está o cenário do plantio da safra verão aqui no estado de Goiás e também aqui na região da Estrada de Ferro? Os números que nos mostram hoje é que Goiás está em torno de 65% da área plantada, contra 87% do ano passado. Então, nós estamos atrasados. A região da Estrada de Ferro, segundo aí, eu conversei com muitos colegas que militam aí na área, nós não temos nem 50% da área plantada hoje. Não quer dizer que nós vamos ter uma frustração de colheita só por isso. Pode ser que o tempo venha bem, lá na frente, a hora que a soja estiver formando seus grãos, tenha bastante umidade, as lavouras bem estabelecidas, a gente pode ter outro ano de grande safra. Mas a gente já vê hoje IBGE, CONAB apontando para uma safra inferior em relação à safra passada. Segundo pesquisa do IBGE, os cultivos de soja e milho serão os mais afetados, com uma redução esperada de 1,3% e 5,6% em relação aos números de 2023. Além disso, as áreas destinadas ao plantio dessas culturas também devem diminuir 0,6% para a soja e 0,4% para o milho. Sempre bom nesse momento, nesse plantio, ter um sistema de irrigação ali em segundo plano. Por quê? Porque nós temos aí uma situação onde essas chuvas vêm, mas também elas vão ficar alternando. Então, dois, três dias sem chuva, depois volta chuvas e quando elas voltam, elas voltam muito no formato de tempestade. Então, realmente complicado. Por enquanto, dezembro ainda com o fenômeno El Ninho atrapalhando aí essa situação das chuvas. Então, está bem complicada a situação. Enquanto isso, no campo, o produtor precisa ficar de olho no céu. Com o atraso no plantio da soja verão, consequentemente, pode haver uma mudança aí na tradição da cultura da safrinha. Ou seja, quando a gente fala em milho, milheto e sorgo. Esse cenário vai ser tendencioso para cultivar o que agora? Leonardo, o estado é muito grande. Eu acredito que o sudoeste ainda vai prevalecer o plantio do milho. A nossa situação em relação a 2021, dois anos atrás, nós tivemos uma grande área de milho plantado na região da Estrada de Ferro. Ano passado, o sorgo já aumentou substancialmente. Goiás é o maior produtor de sorgo do Brasil. Teve em torno de 600 mil hectares na safra 2023. Acredito que a safrinha 2024, a tendência do sorgo é ainda aumentar, tendo em vista o atraso do plantio da soja devido a essa instabilidade climática dos meses de outubro e novembro. Então, a tendência é o aumento não só do sorgo, mas também do milheto e outras forrageiras que tendem a cobrir o solo e facilitar o plantio direto. E o leite está mais barato no mercado e isso tem deixado os consumidores bem animados, né? Ainda bem, gente, para a gente está bom, mas para os produtores a queda no preço tem preocupado bastante. Vamos lá acompanhar na reportagem. Wesley comprou mussarela de R$ 25,90 o quilo e gostou do valor que pagou pelo produto. Disse que está bem mais em conta que o valor encontrado há pouco tempo. Para quem já pagou R$ 47,48 o quilo, hoje está bem em conta de R$ 25,90. A constatação do Wesley é notada nos supermercados. O preço do leite e derivados caiu. Neste estabelecimento, o leite integral de um litro custa R$ 4,99. O mesmo produto de outra marca que está em promoção sai por R$ 13,49. Já o leite integral em pó de 400 gramas está R$ 22,99. O creme de leite de 200 gramas é vendido por R$ 2,39 e o leite condensado de 395 gramas por R$ 13,49. A manteiga com sal está na faixa de R$ 27,90 o quilo, enquanto a mussarela R$ 25,90. Dona Bete trabalha com confeitaria há 18 anos e sempre usa derivados do leite. Ela comemora a redução no preço dos produtos. Estava bem mais caro e a gente teve uma baixa grande. Foi muito melhor, a gente está conseguindo ter um preço melhor para o cliente e a gente está conseguindo achar com mais facilidade. E tenho muito assim, esses dias atrás mesmo eu fiquei até assim olhando e falei, nossa, como baixou o leite condensado que a gente conseguia achar uns tempos atrás de R$ 6,00. Até R$ 7,00 nós já conseguimos ver o valor. E agora de uns tempos para cá a gente já está achando de até R$ 3,80 a gente já consegue, procurando bem com os atacadistas e tudo, um preço melhor. Mas a variação do preço não fica sem observação não. Tem uma equipe que fica de olho nos índices de venda desse alimento tão importante. Lembrando que esse índice já é referencial para as tomadas de decisões entre indústria e produtor. E esse índice é divulgado nas redes sociais da CEAPA e no site da CEAPA, no Boletim de Água de Goiás, todos os meses. O Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano revelou que em outubro os preços médios de 3 dos 5 produtos registraram quedas em relação a setembro. O leite UHT integral, queijo mussarela e leite condensado. Já o leite em pão integral e o creme a granel apresentaram altas. No acumulado de 12 meses, até agosto, o leite longa vida registrou queda de mais de 25% no país. Essa é a redução mais intensa desde agosto de 2017, quando foi de quase 28%. Para os próximos meses, nós temos a expectativa de diminuir a importação de leite para que o mercado interno possa ser aquecido novamente. Se o governo federal não tomar nenhuma medida, já tomou algumas medidas, mas se não for uma medida mais drástica, nós vamos continuar com o leite em pó importado da Argentina com subsídios. Então, hoje o leite em pó que vem da Argentina tem prejudicado muito a cadeia produtiva láctea do Brasil. Pois é, gente, e é uma grande reclamação dos produtores essa abertura para o mercado internacional. E aí fica desleal essa competitividade aqui no Brasil. Por enquanto, o consumidor não está sendo prejudicado, porque o leite está barato. Mas, ali na frente, pode sim ser prejudicado, porque o produtor não vai mais querer produzir. Não vai mais querer produzir o leite, que é tão importante para a gente, tão consumido aqui no nosso país. Vamos dar de assunto agora, falar de um assunto que eu adoro, uma terapia incrível e que tem o apoio deles, do Senar. Chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Desde 2011, o Senar Goiás apoia a implantação e manutenção de centros de ecoterapia para atender pessoas com as mais diversas indicações clínicas. A terapia feita com a ajuda do cavalo também tem ajudado milhares de pessoas, principalmente, gente, as crianças a ter uma melhor qualidade de vida. Por isso, o superintendente do Senar Goiás, o Disseu Borges, veio aqui com a gente para contar um pouco sobre as novidades desse programa tão importante para todo mundo. Seja bem-vindo, viu, Disseu? Não, Nayara. Obrigado. A gente que agradece. Já fala para a gente, quantos centros tem aqui que o Senar apoia no Estado inteiro de ecoterapia e quantas pessoas são atendidas? Isso aí, Nayara. O Senar tem dentro da sua missão a educação profissional rural e, além disso, a promoção social. E no viés social, nós temos diversos programas, dentre eles a ecoterapia, que é um dos mais belos, diga-se de passagem, não desmerecendo os demais programas, mas onde nós temos atuado aí na capacitação desses profissionais, fisioterapeutas, psicólogos, equitadores, em 30 centros de ecoterapia hoje espalhados no Estado de Goiás. O Senar tem apoiado desde a construção dos centros, na construção da associação ali para formalização burocrática, documental, até a capacitação desses profissionais dentro da ecoterapia, que hoje, dentro desses 30 centros, estão chegando aí a mais de 6 mil atendimentos mensais para crianças, jovens, adultos que necessitam desse trabalho com a ecoterapia. É muita gente, hein? E disse eu, a ecoterapia transforma a vida de milhares de pessoas com deficiências e com necessidades especiais. Mas, recentemente, teve um avanço na qualificação voltada para atender, principalmente, o público autista, né? É, também. Nós fizemos uma capacitação com mais de 100 profissionais dos centros, hoje, espalhados em Goiás, que o Senar apoia, levando para a ANDI Brasil, em Brasília, lá na Granja do Torto, onde eles passaram por uma capacitação voltada para o autismo, né? Esse espectro de autismo, onde já estão sendo implementados esse conhecimento adquirido nesse curso, em todos os nossos centros, que tem uma demanda muito grande, né? Hoje, temos filas de espera dentro do centro de ecoterapia. Então, a gente tem buscado essa capacitação para que a gente possa ampliar ainda mais, né? Os nossos atendimentos. E, olha, conta para a gente se é possível ampliar ainda mais esses centros, que eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, até mesmo de outras cidades, tem interesse. O custo, ele é muito alto, equipe, né? Contratar e até mesmo a manutenção, o manejo com os animais. Exatamente. Hoje, nós temos a intenção, sim, de ampliar cada vez mais, haja visto a lista de espera nos centros já existentes. Então, a gente vê a necessidade de levar e a gratificação do resultado que o trabalho com o cavalo, com a ecoterapia traz. Crianças que chegam ali numa cadeira de roda, que chegam triste, com depressão, né? E após o tratamento, após a prática da ecoterapia ali, hoje já estão dando seus primeiros passos, já estão sorrindo. Então, é muito gratificante e é por isso que o Senar apoia e quer cada vez mais buscar parcerias com entidades públicas e privadas, com os nossos sindicatos rurais, para que a gente possa ampliar ainda mais os nossos centros de ecoterapia aqui em Goiás. Parabéns, porque esse projeto, ele é lindíssimo. Eu conheço criança que começou a fazer ecoterapia, nem falava, Dirceu. E, enfim, terminou, né? Ainda faz até hoje, mas claro, em um tempo mais curto, mas fala, brinca, enfim, o desenvolvimento é incrível, gente. Parabéns mais uma vez, Dirceu. Obrigada, viu? Pelas informações, já sabe, né? Para mais, é só acessar o site do sistemafaeg.com.br barra Senar ou ligar nesse telefone. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho aqui no Agro Record não vai sair daí, porque daqui a pouco a falta de chuva na Europa deixa o azeite de oliva mais caro aqui no estado. Tão gostoso, né, gente? E ainda você vai conhecer o projeto que está transformando a vida de estudantes nas escolas rurais. É lindo o projeto. Já, já a gente volta com esses e outros assuntos. Não vai sair daí. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. E, olha, deixa eu te dar um recadinho. Você já sabe, né, que depois que o programa acaba, ele vai no ar, na íntegra, para o YouTube. Você pode rever todas as reportagens. Então, é só acessar lá, porque lá tem vários conteúdos também para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Já acessa, já se inscreve para receber todos os nossos vídeos. Record TV Goiás no YouTube. E a falta de chuva na Europa encareceu o azeite de oliva aqui no estado. O produto que é importado está bem mais caro. Restaurantes que usam azeite em grande quantidade já sentiram o baque. Quem vai contar é Revana Oliveira. Este é o bacalhau Gomes de Sá. Lascas de lombo do peixe vindo da Noruega. Mas, para o sabor ser completo, não pode faltar o azeite de oliva, que vai tanto no preparo, lá na cozinha, quanto para regar, quando ele chega à mesa. O restaurante português que serve este e vários outros pratos que fazem muito sucesso funciona no setor Nova Suíça, em Goiânia. E gasta, em média, 80 litros de azeite todos os meses para preparar vários itens do cardápio. O grande problema é que esse ingrediente especial, usado para dar aquele sabor característico da culinária portuguesa, está faltando no mercado, além do preço estar cada vez mais alto. O Antônio, que é o gerente, disse que foi pego de surpresa e foi atrás para saber o motivo. Falta de chuva na Europa, nas regiões principais produtoras, como Portugal, Itália e Grécia. Até então, a gente não tinha esse problema, essa dificuldade. De repente, os meus fornecedores já me passam, olha, tal produto em tal quantidade eu já não tenho mais disponível. A gente pergunta, o que aconteceu? Ah, o problema é na origem. Aí, investigando, a gente descobre que é justamente essa questão da produtividade das azeitonas na Europa, em função das chuvas. Esse é o que sobrou do estoque. Deu trabalho para ele fazer a reposição, que deve acontecer mais para o fim da semana. Cinco litros de um azeite de primeira no atacado, de 280 reais, foi para mais de 320, em média. Num restaurante típico, não tem outro produto que substitui. E os clientes aqui não economizam. Aquilo que não tem em casa, ele tira um proveitinho aqui e rega bastante seus pratos. Já no supermercado, a realidade é outra. Ninguém quer levar o produto justamente por causa do preço. O vidro de 500 ml vai de R$ 39,99 a R$ 74,99. A gente podia pôr em todas as coisas, podia até fazer a comida, quando era mais barato. Agora não. O dia 250 ml, mais barato, sai por R$ 27,99. Há pouco tempo, era o valor de um com o dobro do tamanho. No meio deles, tem embalagem parecida, ainda na casa dos R$ 10,00. Mas é azeite misto com óleo. E aí, não tem os mesmos benefícios e nem o sabor. O azeite é saudável demais, né? Não deve nem fritar ele, porque ele perde o valor. Para quem gosta de consumir o azeite por ser uma gordura saudável, essa nutricionista indica algumas substituições que são possíveis em casa. O que é mais comum na prateleira do supermercado que você pode estar utilizando seria o óleo de girassol. Além de um custo-benefício bem tranquilo, tem ácidos graxos monossaturados, ômega 3 e resiste a alta temperatura. Outro óleo que você pode estar utilizando seria o óleo de coco. Porque tem vitaminas, minerais, gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas também. Mas para quem gosta de diversificar o paladar, eu indico o óleo de abacate ou até mesmo o óleo de semente de uva. Porém, lembre-se, é importante usar equilíbrio, usar com moderação, porque você tem que garantir a saúde cardiovascular. Ai gente, azeite é tão bom, né? Tem que tentar substituir, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, porque realmente o preço dele está lá nas alturas. Eu olhei, semana passada no supermercado, nem acreditei, não deu para levar mesmo. E é um produto muito saudável e que dá aquele toque realmente, ainda mais em salada, produtos, comidas in natura, né? Ele dá um toque especial. Vamos ter que pensar numa alternativa, principalmente nesse Naldiana, bacalhau com azeite. Como que come bacalhau sem azeite, né? Difícil. Ó, vamos lá para as oportunidades, pega papel, caneta, celular, vamos anotar, porque tem muita oportunidade para você se colocar no mercado que mais cresce, que é do agronegócio. Vamos lá, a tela então, porque tem curso de olericultura, esse curso acontece em Hidrolândia, entre os dias 28 de novembro e 30 de novembro. Mais informações no Sindicato Rural de Hidrolândia, o telefone está aqui na sua tela. Vamos para mais oportunidades, tem curso de operação e manutenção de tratores agrícolas. Esse curso está sendo oferecido no Sindicato Rural de Bela Vista de Goiás, entre os dias 30 de novembro a 2 de dezembro. Informações nesse telefone aqui, já anota aí que aparece na sua tela. Vamos para mais oportunidades? Curso, o poder da negociação nas atividades do campo. Ó, curso bom para você, viu? Está aí de boa em casa, ele é totalmente online e de graça. São só sete dias de curso, gente, aproveita. Informações nesse endereço aqui, o ead.senargo.org.br. E lá você também encontra outras oportunidades. Agarra uma, já pensou? Já começar o próximo ano capacitado, prontinho para o mercado, bom demais, né? E olha que projeto bacana, feito por um instituto e patrocinado por uma empresa agrícola. Quatro escolas receberam melhorias na estrutura e novos espaços como hortas e salas de leitura. O projeto está transformando a vida dos estudantes nas escolas rurais. Vamos acompanhar? Alface, cebolinha, cheiro verde, pimenta e pimentão. Os canteiros estão ficando bonitos e a variedade na horta só aumentando. Cada cantinho tem as mãos dos alunos da Escola Municipal Rural de Rio Verde Água Mansa. A gente fez muitos projetos aqui nesse lugar aqui, ficou muito legal. A gente plantou várias plantações aí, ficou muito legal aqui. Eu, sinceramente, gostei muito. E isso aqui tudo eu participei. Aqui, ó, plantei, plantei, plantei. Mas olhando assim, depois de pronto, o que vocês acharam aí do trabalho de vocês? Excelente, né? Com a obra de arte, que nós temos que foder com muito esforço aqui, hein? Agora é cuidar, né? Agora é cuidar, para daqui a um tempo nós estar comendo das que nós plantou, né? Eu gostei muito, realmente. E também queria agradecer o povo que veio aqui ajudar. Tanto não só eles, como a diretora, os professores que ajudaram em tudo. E os meninos também que ficaram para ter que arrumar tudo. E, tipo, ficou muito lindo. O projeto leva o nome de Escola Transforme. O bacana é que o que é produzido aqui pelos próprios estudantes vai parar, sabe onde? Na cantina que vira merenda para toda garotada. Nossa, ajudou bastante. E eles ficaram muito felizes também, porque eles vão comer o que eles conseguiam plantar, né? A horta virou assunto também em sala de aula. Na disciplina de Biologia, por exemplo, eles vão aprender na prática sobre germinação. As sementinhas de rúcula já estão aqui, ó, prontinhas. A gente vê uma diferença nesses alunos. Eles cuidam da horta, né? A horta são feita pelos alunos, junto com o professor Renato, que é o biólogo da escola. Então, ele tem toda a técnica, ele estuda, ele traz atividades para esses meninos. De janeiro para cá, foi uma etapa de conscientização da importância, da construção. E isso é muito importante quando os alunos fazem, né? Porque quando o professor faz, não, o professor está lá, ele tem que fazer mesmo. Mas quando os alunos fazem, a gente vê que é um amor diferente. O projeto surgiu em 2021 e foi uma iniciativa do Instituto Cuidare, em parceria com uma empresa de soluções agrícolas. E vai beneficiar nessa etapa mais de 700 estudantes de quatro escolas rurais de todo o estado. Nós buscamos trabalhar com segurança alimentar, através do projeto, né? Dentro dessa escola, nós realizamos o projeto da cozinha. Então, a implementação de armários e inox, que foi todo planejado. A doação também de um carrinho, para ser mais prático o transporte do lanche para as crianças, né? Para servir de suporte. E, além disso, nós realizamos também a entrega de uma sala de leitura, buscando também incluir e mostrar a diversidade, né? Dentro desse acervo, nós temos 400 livros, além de toda a ambientação do espaço, de forma lúdica, onde convide as crianças para a leitura, para o conhecimento. Se eles são o futuro da nossa nação, nada melhor que plantar a sementinha do bem, desde cedo. Eles são a sementinha do amanhã. Então, eles estão aprendendo a valorizar o lugar que eles têm. A valorizar a escola, a valorizar o professor, a valorizar o conhecimento e ver a importância da vida acadêmica para o futuro que eles terão. Gente, esse projeto é necessário para todas as escolas. É necessário a criança saber de onde que vem o alimento, como que vem. Inclusive, a criança pode fazer parte desse mundo. Tem criança que acha que vem ali já, o salgadinho dentro do saquinho. Não é bem assim, a gente sabe disso. Que incrível. Parabéns, parabéns para a empresa agrícola que também patrocina e ajuda. É isso, é o agro unindo para formar novos produtores, quem sabe para o futuro, né? Vamos para mais um intervalo, gente? Você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco a gente vai falar que os produtores de peixes lá de Hidrolândia têm amargado prejuízos, viu? Por conta das constantes quedas de energia. E bora tomar um tacacá? É, olha aí, olha aí, Joelma convidando. Pois é, essa música que está na boca do povo é a nossa receita de hoje. Será que é gostoso, gente? Quem vai ensinar para a gente também é uma cantora paraense, mas que está morando aqui em Goiânia e já está fazendo o maior sucesso no sertanejo. É ela aí para você, a Laina Bellini. Eu tenho feito de tudo para me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração... Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua audiência aí do outro lado. Gente, por conta das constantes quedas de energia, os peixes estão morrendo num criatório lá em Hidrolândia. Os moradores reclamam que basta ventar um pouco que a energia acaba. E o prejuízo, gente, é incontável, né? Quem vai contar é a Patrícia Piazza. Foram três dias sem energia e um grande prejuízo. Presunto, mussarela que eu trouxe, perdeu também. E não tem dinheiro para ficar jogando comida fora, né? Como é que vai jogar comida fora? As coisas estão difíceis, né? A falta de luz aconteceu depois de uma chuva forte que caiu na zona rural de Hidrolândia. Nessa chácara, que fica no condomínio do Lazer, parte da grama que é regada por aspersores secou. Cerca de 140 peixes que ficavam nesse lago morreram por falta de oxigenação da água. Isso porque a bomba também depende de energia. Seu Antônio mora no condomínio e é também quem cuida dessa chácara vizinha. Ele conta que as quedas de energia sempre existiram na região, mas que a situação tem piorado bastante nos últimos tempos. Fica quatro, cinco dias sem energia aqui, direto. O agricultor também perdeu produtos na última falta de energia, mesmo tendo um gerador para auxiliar. Esses dias eu gastei mais de 20 litros de combustível e as coisas estragam a mesma coisa. Quando vocês ligam, entram em contato ali, o que é que eles dizem? Quando liga, eles falam que até meio dia está aqui, aí demora três dias para chegar. Dá um prazo e nunca cumpre? Nunca cumpre. Um outro lugar que também sofre com as quedas de energia, olha só, esse mercadinho único aqui da região, que tem dois freezers, inclusive, lotados, olha só, de produtos aqui nesse mesmo. Tem carne, tem leite, tudo isso. Se não tiver energia elétrica, perde facilmente. O José Maia está aqui comigo e estava me dizendo que tem sido complicado trabalhar dessa forma, né? O dono aqui do estabelecimento. Realmente, é complicado, porque a energia aqui foi sexta-feira, de três horas da tarde, e foi estabelecer ontem, às oito horas da manhã. Então, quer dizer, é muito ruim para nós que trabalhamos com esse tipo de comércio, né? Sofre muito, perde cliente porque não tem bebida gelada, os produtos perdem também. Então, assim, nós queríamos a oposição da Equatorial, né? Sobre a zona rural, porque ficar sem energia é complicado. Alguns peixes que estavam nesse laguinho também morreram, porque a bomba que leva oxigênio para o tanque parou. Segundo os moradores da zona rural de Hidrolândia, a energia acaba, mesmo quando não está chovendo. Não pode fazer vento. Se ventar, ela cai. Não precisa nem chover. Não, não precisa chover. Mas quando o tempo fecha, o medo é ainda maior. Já vai começando a ventar, arrumar a chuva, a gente já fica com medo, já. De não ter energia, de não ter nada, né? Mesmo com tantos anos sofrendo com quedas de energia, eles acreditam que a solução, uma hora, há de chegar. Ou tem ou deixa de ter logo, porque a gente não conta, né? Espera uma solução? Eu creio que sim. Agora eu acredito que sim. E aí, será que a Equatorial vai pagar esse prejuízo? Porque o prejuízo foi grande, né? A gente tem mostrado isso bastante. Produtor, pequeno produtor como esses que você acabou de ver na reportagem, gente, vocês não têm noção, tanto que eles suam para poder conseguir produzir. É difícil. É difícil. Qualquer impacto, qualquer prejuízo, causa um impacto muito grande no orçamento deles. Em nota, a Equatorial diz que está trabalhando no local para identificar o defeito e retomar o fornecimento de energia o mais breve possível. A empresa disse que a região mostrada na reportagem é prioridade, mas não deu prazo para a gente, né? E tem que sim pensar num plano para a zona rural. Principalmente, gente, porque os produtores lá contam com a energia para manter a produção. Então, atenção, Equatorial, porque a continha chega todo mês para eles. E eles, eu te garanto, que pagam religiosamente. Lucas, nosso moranguinho do Goiás, solta aí pra gente a música. Solta aí, ó. Gente, essa música está na boca do povo, né? Quem que não conhece? Pois é, hoje a nossa receita vem direto do Pará. A gente vai seguir a dica da Joelma e tomar um tacacá, dançar, curtir e ficar de boa. Mas tem música sertaneja também com a paraense que mora aqui em Goiânia, a Laina Bellini. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir e ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir e ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Uhul, Laina Bellini, direto do Pará. Todo mundo conhece da música, mas pouca gente provou o tacacá. Será que eu vou gostar desse prato, Laina? Vai sim, é gostoso. Você já se acostumou com a culinária de Goiás? Está morando aqui tem dois meses. A Laina tem 23 anos, acabou de lançar um DVD que está fazendo o maior sucesso. Mas seu ritmo não é o Calypso, né, Laina? Não, eu carrego ele comigo, mas não. A gente é de sertanejo mesmo. Sertanejo, tem música bombando nas rádios com participação de Guilherme Benuto. Isso mesmo, Ficante Não Ama, que gravamos em São Paulo. Já tem troca de apelido e eu tô ciumento. Demais pra quem só tá ficando. Já tem se cuidar com cara de eu te amo. Ficante não ama, Ficante não fica. Igual você tá ficando na minha vida, igual você tá ficando na minha vida. O ficante não ama, o ficante não fica Igual você tá ficando na minha vida, igual você tá ficando na minha vida Eu acho que a gente deu liga Bom, mas quero saber, eu fiz a pergunta, você correu, quero saber se você gosta da comida de Goiás X tudo Apaixonada Pique Marrom Marrom mesmo É, mas vai, é gostoso, com arroz é gostoso Ele pura assim Pamonha Amei, de paixão Gostei, é muito bom, bem docinho, que eu sou formiga, é uma delícia E a de sal, tem de sal também, tem com linguiça, que é a moda Também provamos e provamos até um bolinho que tem, maravilhoso Chica doida Isso, uma delícia Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a carreira da Laina, mas vamos começar a preparar esse tacacá? Bora, vem É fácil ou é difícil? É fácil, gente, não é difícil não Pro tempero de Goiás, não é difícil não Bora lá então, bora lá Não bota no fogo, pelo amor de Deus Primeiro antes você vai pegar a panela fora do fogo, tá? Não põe no fogo Vai botar os 500ml de água, tá bom? Aí você vai pegar as três colheres Vai deixar Goma de tapioca Isso, a goma de tapioca Já bem cheio Mais um pouquinho Aí você vai mexer Aqui, ó Ela tem que misturar, ficar homogênea com a água aqui, ó Tá vendo que ela se dissolveu? Aí você tem que passar a colher no fundo e sentir que tá lisinha Porque ela gruda no fundo quando ela entra em contato com a água Aí ainda feita que você sentiu que ela soltou Todinha Aí você vai pro fogo, tá bom? Agora sim o tacacá vai queimar no fogo agora Pronto Aí agora a gente vai colocar aqui Tem que ter paciência então agora Porque tem que ficar mexendo isso aí até dar uma engrossada Isso, não pode parar de mexer, viu? Tem que ficar aqui o tempo todo mexendo Quando ela ficar um pouco transparente, aí você pode descansar Mas enquanto isso, meu amor, continue mexendo Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar a Jennifer pra mexer isso aí Enquanto você fala um pouquinho pra gente da sua carreira E canta pra gente, pode ser? Pode Jenny, me ajuda, vida Bora Antes de mais nada, eu quero saber o porquê desse nome, Laina É diferente, hein? É, Laina é a minha irmã É... Mas ela tomou outro rumo E pra fazer uma homenagem Eu coloquei o nome dela E é um nome forte, né? É diferente Qual que é o seu nome então de Certidão de Nascimento? Isso vai ficar em off Segredo de Estado Daqui a pouquinho ela vai cantar pra gente então o modão Que o pessoal do Agro acha bom demais Mas vamos começar com Caixinha Que é o nome do DVD Isso mesmo É uma composição de Guilherme Benuto, Matheus, Cauã e Tales Lessa Essa garrafa tá vazia, já virou cinzeiro E essa caixinha de som tá me dando conselhos E nela tá tocando assim Pensei em mim Bebi pra esquecer, mas lembrei do fim E essa garrafa tá vazia, já virou cinzeiro E essa caixinha de som tá me dando conselhos E nela tá tocando assim Pensei em mim Bebi pra esquecer, mas lembrei do fim Aô Goiás, aô Pará Laina, bom demais Sofrência, você afinadíssima Você sabe que te ouvindo assim Eu cheguei a me lembrar da Marília Mendonça É uma referência pra você? Sim, foi muito Ela é uma grande referência pra mim Desde que eu comecei a cantar Principalmente no sertanejo, né? E eu sempre recebo esse tipo de comentário E é uma comparação muito boa, né? A gente tá falando da rainha da sofrência Com certeza, eu sou muito gratificante, né? Mas o que eu sempre enfatizo é Que eu quero mostrar quem é a Laina Enquanto a Jennifer tá lá, coitada Ela tá com o braço de tacacaseira, que fala, é? É, porque fica mexendo muito Aí fica pesando Aí a gente chama de tacacaseira Porque não pode parar de mexer, né? Não, você não queima E fica com gosto ruim Não pode parar, não E a gente não pode parar de cantar Eu quero ouvir agora o modão Que o pessoal que tá assistindo agora O Agro Record, nesse domingão Quer ouvir o modão também Eu sei que você também gosta Há uma nuvem de lágrimas Sob meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Refrão, vem comigo! E eu, jeito triste de ter você E longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensinar a te esquecer Ouve a longa mentira e desta solidão Agora vocês me dão licença Que eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Bora, bora! A goma já tá pronta É isso? Já tá no ponto certo? Mostra pro pessoal qual que é o ponto Tá vendo aqui, ó Esse é o ponto Tá? Tem que ficar assim, transparente Vai mexendo Aí depois, chegou nesse ponto aqui Deixa ele paradinho Diminui aí a intensidade do fogo E deixa dar uma fervidinha Pra ele aquecer e ficar bem gostosinho Enquanto isso, pega outra panela Agora a gente vai pegar nessa panela aqui Vamos ligar aqui Aí você vai pegar o tucupi O famoso tucupi Deixa eu ver, tem cheiro de que? Deixa eu ver Cheiro de tucupi Não conheço nada parecido São ervas, né? Tucupizinha plantinha Você põe aqui, ó E agora vai deixar ele ferver Ele vai ferver Aí vai subir uma borbulha E aí essa espuma Você tem que tirar ela Todinha Joga fora Aí você vai deixar ela fervendo Enquanto ela estiver fervendo Vai pegar aí Um pouquinho da cebola Põe Bem pouquinho, né? É, não É só pra dar um saborzinho Sabe? Não é pra muita coisa Aí você vai pegar aqui, ó Vai colocar a cabeça Pelo amor de Deus Camarãozinho Pega aqui o camarão Tira a cabeça Tira as patinhas E põe só Pra dar um gosto Pegou O alho Já picadinho aqui, ó Um pouquinho Acabou Deixa ferver Vai apurar Tem que deixar ferver bastante A ponto de Tá fervendo Mesmo a água tá No frevo E aí depois você vai Deixar ele descansar Um pouquinho Aí depois que descansou Você vai pegar o jambu Tá? Que já Aqui ele já tá pré-cozido Você vai pegar E vai colocar dentro Então a gente vai esperar ele Tem que ferver, então Bom, enquanto ferve Vamos falar então De uma música sua Que tá fervendo aí também Nas rádios Que é a música Que tem participação de Guilherme Ibenuto Que música que é essa? Ficante não ama Ficante não fica Igual cê tá ficando Na minha vida Igual cê tá ficando Na minha vida Ficante não ama Ficante não fica Igual cê tá ficando Na minha vida Igual cê tá ficando Na minha vida Eu acho que a gente Deu liga A gente deu muita liga A gente deu liga Seguinte Era pra ser Uma ficada sem futuro Peraí que essa Pelo que eu vi Tem dancinha do TikTok? É? Como é que é? Deixa eu ver Eu quero aprender essa dancinha Vamos lá Vamos lá Ficante não ama Ficante não fica Igual cê tá ficando Na minha vida Igual cê tá ficando Na minha vida Eu acho que a gente Deu liga Gente, tava maravilhoso Ela com esse vozeirão aqui E ao mesmo tempo aqui Manipulando o fogão É um fogão É um fogão tão chique Que se dependesse desse fogão Eu ia passar fome Que eu não sei ligar esse fogão não Não, eu já vim aqui Me tirando esse Já que belíssima Agora a gente vai já dar aqui Diminuir o fogo Já ferveu E o cheirinho tá gostoso, hein? Tá? Ó Tá bom? Que bom Eu tô tentando lembrar Tem cheiro de alguma coisa parecida O Laina Daqui pro final da matéria Eu vou lembrar o que que é Ah, sem espera Agora a gente vai pegar aqui, ó Jambô Essa aí é aquela plantinha Que deixa a boca dormente É Tem que dar uma animada no vovô Mas vai pôr isso tudo, Laina Põe Não vai dar muito fogo, não? Não Aí tu se resolve pra lá Vamos deixar aqui só pra apurar, tá bom? Como já tava bem fervidinho A gente vai deixar aqui só Só de molho O jambu E pronto Agora É só aprontar Na cuia E é sucesso Então mistura a goma com o caldo Do tucupi É, que é o que dá o tchan Tá saindo, hein? Tá ficando pronto Agora vem aqui O tacacá Tira a cabecinha As perninhas Tá? Quantos camarões? Lá a gente põe de quilo dentro, né? A gente gosta de camarão Aqui a gente tá acostumado a tomar um caldinho, né? De feijão, de frango Lá no Pará, então, é o tacacá Olá, Ana Eu tô na maior expectativa Porque a única comida típica do Pará Que eu conheço Que eu consumo com muita frequência, inclusive É o açaí Só que o nosso açaí aqui Não tem nada a ver com o açaí de vocês lá Não, não É totalmente diferente aqui Vocês tomam como sobremesa, né? Coloca leite em pó Coloca cobertura Lá não Lá a gente toma como uma refeição Pra gente é como uma refeição Tem gente que toma só açaí Tem gente que toma açaí e come comida mesmo Arroz, feijão, essas coisas Então é como se fosse uma refeição Porque ele não vem ao xarope do Guaraná, né? Não é docinho Não, ele é puro mesmo E é gostoso demais E dá muita sustância Bastante E dá muito sono depois Você come muito, não? Tomou açaí, pode tirar um cochilo que é sucesso É Vamos agora, então, provar o tacacá Parece que, ó, você tem que comer com palitinho, não é isso? É, normalmente a gente come com palitinho pra puxar Só pra puxar o jambu e o camarão Mas é só Ó, então vai comendo, então O camarão e o jambu com o palitinho E o caldo a gente toma na cuja mesmo Isso É isso mesmo Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem O tempo voa Não tem jambu no meu dente, não, né? Não Eu já tomei o tacacá Agora é só curtir e ficar de boa Bom demais, ó, é gostoso Parabéns, ó Mandou bem na cozinha Bom demais, olha Isso aqui é bom pra tirar ressaca Afrodisíaco E pra curtir uma tarde com os amigos Uma noitada, assim Quando tiver friozinho aqui em Goiânia Isso aqui quentinho É uma delícia É muito bom, viu? Gostoso mesmo Fiquei surpreso positivamente Eu tava com medo E a língua? Tá começando a ficar dormente Laina, sucesso cada vez mais pra você Obrigada Você tem muito talento Tem carisma É espontânea Tem tudo pra subir cada vez mais Obrigado por receber a gente aqui na sua casa Eu que agradeço Obrigada a todo mundo aí Que tá assistindo a gente Um beijo no coração de todos Façam o tacacazinho pra vocês E vamos ser felizes É Pará e Goiânia junto Faça o tacacá aí na sua casa E marque a gente, viu? Nas redes sociais Arroba Record Goiás E também Hashtag Agro Record E marca também a Laina Arroba Laina Bellini Vem com a gente Laina, vamos encerrar então Com música boa Pra fechar com chave de ouro Esse domingão O que você vai mandar pra gente Enquanto eu tomo meu tacacá? Depois que me perdeu Tá bem pior que eu Caiu na mesma fossa Nessa parte da história Você foi superado Mas pra quem tô mentindo Tô no meu passado Tô vendendo a geladeira Se quer saber Eu tô doado a cerveja Tô sem beber Nada agora que eu tomo Já desce pesado Toda culpa foi Se eu sofrendo dobrado Foi tu que me traiu Seu ordinário Laina Que vozeirão Que simpatia Obrigada Sucesso Mais ainda Pra você Divino Se esbaldou Me falaram Que pra curar Uma ressaca O tacacá Parece que né Cura na hora É isso aí gente Foi uma delícia Que legal Espero que você tenha gostado E tente fazer Não sei se vai ficar tão bom Quanto da Laina Um beijo pra todos vocês Pra produção da Laina também Que são os queridos Pro Rafael que indicou ela Parabéns Vai longe A gente vai ouvir falar muito dela ainda E esse foi nosso Agro Record de hoje Último né De novembro Próximo a gente se vê em dezembro Então excelente domingo pra você Ótima semana E até o próximo Tchau Tchau Tchau